Boa noite meus amigos do YouTube! Pessoal, finalmente eu vou fazer esse vídeo da Telecaster e gostaria de fazer uns agradecimentos especiais que eu fiz um vídeo pedindo aos inscritos para me ajudar a colocar alguns modelos de guitarra Telecaster para eu fazer esse vídeo. Como eu vou deixar o link na descrição? Eu já fiz um vídeo sobre como escolher uma guitarra extrato, como escolher uma guitarra lesbo e agora faltava tão amada a Telecaster que eu gostei tanto de estudar para esse vídeo que eu fiz até um documentário um documentário lindo, maravilhoso, de 20 minutos com vídeos de outros guitarristas tocando trecho de um filme ficou muito legal, deu um trabalho mas ninguém viu, né? Então espero que vocês vejam vou deixar aqui na descrição e agradecer ao pessoal que colaborou para esse vídeo aqui Anderson Sumida Anderson, muito obrigado você mandou um monte de modelos de guitarra Paulo Fernando Arnaldo Soares, que é meu cunhado não deu dica nenhuma de guitarra mas deixou o like lá também Zé Luiz de Godói Vulgo Paul Bania grande amigo meu Jackson Correia Jackson Correia olha você tem até no guitarra Vinícius GD que o cara treina todo dia e posta vídeo sempre Sidney Menezes meu irmão também e Dan Salabasayaba que eu nunca lembro o nome o cara tocou comigo quando eu tinha 15 anos mas eu não lembro o nome dele pessoal, vamos lá infelizmente eu ainda não tenho uma Telecaster mas eu peguei como base as Telecaster da Fender tem umas outras Telecaster muito cheia de coisa eu peguei mais as mais tradicionais mesmo não é essa guitarra aqui que eu queria não essa aqui eu deixei aqui só porque é Fender é Fender, tudo Fender mas eu queria pegar uma Telecaster com que as cordas atravessassem o corpo que um dos motivos da guitarra Telecaster ter esse timbre instalado vocês querem escutar um monte de timbre de Telecaster assistam o meu documentário um breve documentário sobre as guitarras Telecaster a guitarra Telecaster ela vem aqui ela tem como se eu vou deixar alguma coisa aqui o captador ele é preso fixado na ponte e as cordas atravessam o corpo assim como essa guitarra aqui não é nesse sentido, nesse formato mas uma Telecaster, na minha opinião a clássica ela tem que ter a entrada das cordas por trás as cordas atravessam o corpo passam por cima da ponte e o captador da ponte é parafusado direto no corpo da guitarra por isso que ela tem esse som de Telecaster que a gente conhece enquanto as Fender Squire tem 5 modelos extrato deixa eu ver aqui quais são os modelos que elas tem as Telecasters tem as Stratocasters tem a Bullet, a Affinity, a Standard, a Deluxe e a Classic Vibe 5 tipos de guitarra extrato temos no Brasil aqui na Squire as Telecasters não as Telecasters tem apenas 3 primeiro vamos lá a Telecaster Squire Affinity o valor dela R$ 1.790 o corpo é em Helder e as cordas não atravessam o corpo cara, mas os caras já estavam quase estavam tão bem a guitarra tem corpo em Helder as cordas atravessam o corpo a guitarra bonita da Squire bem acabada mas as cordas não atravessam o corpo e aí não é uma das que eu vou escolher a Tele Squire Standard o valor dela R$ 2.290 o corpo é em Agates e as cordas atravessam o corpo os caras pegam uma madeira mais nobre colocam numa guitarra mais barata que a Affinity e coloca uma ponte e as cordas não atravessam o corpo aí depois eles me pegam uma guitarra mais cara R$ 700.000, R$ 800.000, R$ 900.000 R$ 200.000, R$ 200.000 quase R$ 500 a mais com o corpo uma madeira genérica e as cordas atravessam o corpo por que você não fizeram o contrário meu Deus do céu? não é não risca a classe que vai as classes que vai da Squire são lindas acabamento perfeito não vejo muita diferença uma classe que vai por uma Fender americana é uma guitarra muito muito dura o Homem-Aranha aí filho vai bagunçar tá? tá bom? ó vamos lá a classe que vai dela é linda ela sim tem o corpo em Helder as cordas atravessam o corpo acabamento fenomenal lindo fantástico mas o preço R$ 3.790 é caro né Davi? muito caro muito caro outra guitarra que eu achei legal a Classic Vibe é linda fantástica mas muito cara a outra guitarra é a Vintage eu não vi a Telecaster eu não vi a Telecaster da Vintage já vi a Strap são muito bem acabadas o corpo é em Helder as cordas atravessam o corpo e o valor é R$ 1.998 R$ 2.00 a mais que o pessoal cobrasse ela ia custar R$ 2.000 a próxima guitarra ela é muito legal pessoal é a Tajima CS3 o valor dela é R$ 1.350 o corpo dela é em Helder e as cordas atravessam o corpo porque que o pessoal da Fender não fez a Square Affinity atravessando o corpo aí a guitarra de R$ 1.350 uma madeira nobre e as cordas atravessam o corpo nobre assim pessoal a gente realmente eu confesso que eu não sei se tem diferença desse Helder que tem a Tajima que é uma guitarra R$ 99,9% certeza dela ser chinesa para um Helder e uma Fender americana qual a diferença eu realmente não sei e que eu sei que o lance da Telecaster é que as cordas tem que atravessar o corpo é isso que vai dar a maior diferença se é outra madeira tanto é que uma das guitarras que eu escolhi não é de Helder mas vocês vão ver a Tajima eu escolheria a CS3 e não a CS1 porque a CS1 ela tem o corpo em cedro e ela tem lá está escrito em Chambers no site Chambers câmaras eu acredito que sejam iguais as câmaras das guitarras Les Paul algumas guitarras Les Paul se não me engano é Studio e tem outra série que elas tem essas câmaras para a guitarra ficar um pouco mais leve não achei em lugar nenhum acho que essa guitarra entrou em extinção não achei em lugar nenhum o preço dessa guitarra mas como ela vem com captadores depois eu comecei a entender a gente saiu da Tajima e quando eu vi a guitarra CS corpo em cedro escala em ébano captadores de marzo então a gente já pode comparar ela no mesmo preço da Tajima Juninho Afran que vem com captadores sem mordanga e a guitarra custa mais de 7 mil reais peraí né gente calma aí no lugar de uma dessa já que eu vou juntar 7 mil para comprar uma Tajima Juninho Afran eu pego uma Fender Dave Murray que eu particularmente acho muito mais legal quando você for vender que guitarra que vai ser mais valorizada uma Juninho Afran ou um Afran ou um Afran essa Juninho Afran deve ser fenomenal mas na hora de vender eu já sabe não é a mesma coisa as as outras Telecast são as guitarras SX eu não coloquei ela embora eu imagino que isso é uma guitarra muito boa porque ela sai fora do padrão não sei que eles inventaram esse buraco aí dela semi-acústica inventar um violino tem umas Fender assim também mas não é o que eu estava buscando a próxima guitarra pessoal eu vou falar para vocês eu conversei com o diretor da empresa eu quero mandar um abraço para você Robson Marquezine vocês entrando no site da SGT tem um Whatsapp das guitarras SGT e quem responde esse Whatsapp é o próprio diretor que é o Robson Marquezine eu até tinha feito um vídeo das guitarras SGT aí ele pediu Ulisses tira que a gente está fazendo algumas alterações da empresa então eu vou fazer um outro vídeo e vocês podem ver que meus vídeos são todos numerados para eu não me perder vocês também não mas eu e eu vou colocar o próximo com o mesmo número que é daquele lá que eu tirei no ar cara essa guitarra olha que guitarra linda de todas essas essa é a mais linda que eu vi é a SGT TC Classic o valor dela 3.135 o corpo dela é imógnum não é o padrão comum tá rachas Gotoh captadores de Marjo Hitchcock rapaz pessoal só de captador essa guitarra tem 1.100 reais aqui se nós colocar eu nem fiz o resto das contas e pessoal entra no site da SGT que vocês vão ver a escolha não tem nada parecido assim no Brasil você entra no site dos casos você escolhe o tipo de madeira você escolhe a cor o que você quer no Redstock tudo 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 e eu tinha falado no outro vídeo que eles não são bem custom shop o Robson e o Lolli somos custom shop sim claro que se o cara quer alguma coisa mais diferente nós vamos levar mais de 60 dias pessoal o que é você pagar 3.135 numa guitarra com tarraxas Gotoh aí ele me falou que ela vai ser ou Gotoh ou Wilkinson desculpa se eu não errei mas acho que é ou Gotoh ou Wilkinson ele comentou comigo que a Gotoh comprou Wilkinson então depende do que eles tem no estoque ou vai ser Wilkinson ou vai ser Gotoh e os captadores sempre de margem Hitch Kotsen por 3.153 aí as madeiras do corpo você pode escolher cedro cerejeira freijo imbuia ou marupá o meu professor ele não gosta das guitarras em marupá ele falou que eu não tenho timbre legal mas eu realmente não sei então essa é uma das guitarras finalistas da minha escolha e a mais em termos de custo benefício qual que é qual que eu achei melhor por ser mais barato é você ter uma telecaster Tajima CS3 olha só aqui as contas que eu fiz o valor dela do mercado livre custa R$ 1.350 corpo dela em Helder vamos supor que nós colocássemos os captadores Fender Texas Special Texas Max se eu não me engano inventa isso R$ 557 Tarraxas Fender contrava R$ 400 e a ponte da Fender R$ 299 ela vai sair por R$ 2.606 você vai ter uma telecaster maravilhosa mas pessoal eu o que eu faria eu juntaria um pouco mais de dinheiro R$ 529 a mais e pegaria a SGT pessoal porque ela é muito mais bonita o acabamento das SGT eu conversei com o Robson pelo Whatsapp e ele falou Liz você foi na feira em 2016 se você gostou daquelas guitarras elas estão muito melhores hoje pessoal é isso finalmente consegui concluir o vídeo das telecasters então eu espero que vocês tenham curtido lembrando que como no Brasil o mercado de guitarras está caindo as lojas não tem mais tantas guitarras então tudo isso que eu passei para vocês eu não peguei e toquei em nenhuma das guitarras ah pessoal e também se inscreva e deixe o like isso aí Davi se inscreva e deixe o like então eu fiz o teste como eu já comprei algumas guitarras essa guitarra aqui da Kurt eu nunca toquei nessa guitarra eu comprei pela internet mas eu pesquisei antes então você faz uma boa pesquisa na internet e eu estou falando dessas guitarras sem ter tocado principalmente porque eu acho que não adianta nada você tocar numa guitarra que está na loja eu acho que não adianta porque as cordas já estão podres dá para você ter uma ideia mas as cordas de guitarra estão muito ruins quando você vai lá então você não consegue tocar direito porque a ação a guitarra não está regulada a guitarra do jeito que os chineses fizeram ela vem então eu acho que essa guitarra tem uma boa madeira uma boa construção não tem erro não tem como errar então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo como Davi deixa o Davi dar o recado de novo vem cá Davi dá o recado se inscreve e deixa o like é isso aí pessoal se inscreve e deixa o like um abraço tchau 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 Obrigado.